Muito bom dia, gurizada. Hoje, então, 4 de agosto, 9h26 da manhã, quarta-feira, beleza? Vamos começar mais um dia do projeto buscando 1% sobre o nosso capital, ok? Começamos, então, nosso primeiro dia, que foi segunda-feira, hoje é quarta, né? Com 9.793, com 30. Vou mostrar aqui para vocês que fica mais fácil, que eu estou tirando os prints lá da corretora, com os valores que a gente tinha inicialmente, né? Vamos lá. Então, começamos com 9.793, com 30 na segunda. Avançamos, ganhamos um pouquinho. Fomos para 10.462 na terça. E ontem, na quarta, de ontem, nós ganhamos R$705,00, acho que... Não, R$900,00 a gente ganhou ontem. E aí, terminamos hoje, né? Começamos hoje, então, com 11.321, com 38. Ah, está aqui, ó, 4 de agosto, 9h21 da manhã, que eu tirei esse print aqui lá da corretora. Então, o nosso capital agora passa a ser 11.328, com 38. Eu vou estar tirando esses valores só no final do mês. Eu ia tirar todos os dias, como eu vinha fazendo. Que eu até recomendo que faça dessa maneira, tá? Você está operando, vai lá e tira. Você tem uma estratégia pela qual precisa de um, vamos dizer, um capital de R$5.000,00. E aí, você ganha R$500,00 por dia. É um exemplo hipotético, tá? Vai lá e retira, saca todo dia os teus R$500,00. Deixa em risco somente o que tu vai utilizar lá, que seria os R$5.000,00. A hora que tu perde, tu perde só os R$5.000,00. Digamos que seja assim a tua estratégia. Para que tu não fique acumulando valores. E aí, o dia que tu perde, tu perde tudo que tu tinha lá. E tu tinha R$20.000, tu perde os R$20.000,00. Se tu poderia só perder os R$5.000,00, correto? Mas eu vou deixar ali para a gente poder ir acompanhando os valores na íntegra, visualmente, todos os dias, tá? Então, eu não vou sacar, não. Vamos tocar a viagem. Daqui a pouco já vai iniciar. Estou sem a tela de cima agora, mas vamos ver como é que está aqui. Daqui a pouco já começam as operações aqui. E eu já passo para vocês o que vai acontecer, tá? Segura aí que eu já volto. Muito bem, gurizada. Então, é o seguinte, ó. Eu já... O 1% já foi batido, já, tá? Porque eu já estou com R$655,00 aqui no dólar. Porque o dólar deu uma entrada do Jack Valente. Não pagou. Mas não estopou ainda. Está em operação. Mas eu fiz sub-operações, como está lá nos cursos que eu ensino na Thomas Flix. E fiquei com R$655,00, tá? No mini índice, deu uma entrada do Jack Valente aqui. Ela já pagou com êxito, tudo certinho. Mas eu não quis entrar. Eu não gosto de entrar nas primeiras entradas, tá? Acabou que ela pagou. Poderia ter feito ali o meu ganho e poderia já estar indo embora. Como é cedo, recém 9h49 da manhã, eu já fiz já uns 5% do meu capital até esse momento. Eu vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisinha por ser cedo. Mas vou esperar uma oportunidade boa, beleza? Daqui um pouco eu volto e mostro pra vocês. Segura aí. Muito bem, então, gurizada. Missão dada, missão cumprida. Hoje a gente conseguiu um pouco mais, tá? Um percentual mais alto em cima do capital. Bom, observa lá. No dólar, eu já tinha mostrado pra vocês que tinha entrado, tinha dado a operação do Jack Valente. E peguei na sub-operação, 655 reais. E aqui no mini índice, deu algumas entradas do Jack Valente. E eu fiz mais 730 reais. Então, vamos somar aqui, 730 no mini índice, mais o dólar que foi mais 655. Ok? Ficamos com 1.385. Então, agora vamos achar o percentual para isso aí. Para aí, vamos fazer o seguinte. Só um segundo. Só um segundo que bateram aqui no meu escritório. Só um segundo. Resolvido. Vamos lá, vamos continuar. Tá? Então, vamos ver lá quanto é que era. Essa tela aqui tá no meu caminho. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, hoje nós começamos com 11.321,38. Então, vamos fazer a soma. 1.385 que eu ganhei. Divididos por 11.321 reais com 38 centavos. Nem estou colocando pelos 10 mil, pelos 9 mil inicial, tá? Estou colocando pelo capital total que eu tenho quando comecei a operação. Vezes 100. Hoje deu mais de 12% de lucro nas operações em cima do nosso capital. Deixa eu já anotar aqui. Aqui eu estou anotando tudo. 12% então. Lembrando, então, segunda-feira a gente fez 7%. Ontem, que foi terça, a gente fez 8%. Hoje a gente fez 12%. Estamos numa situação ascendente. Estamos subindo o nosso percentual. Logicamente que nem sempre vai ser assim. Nosso objetivo é apenas 1%. Esse é o objetivo verdadeiro. O objetivo certo, né? Sem utilizar a ganância. Só que, às vezes, vem uma oportunidade boa. Se torna fácil ganhar, obter esse 1%. E o porcento é extremamente fácil de ser obtido. Mas ele também é uma cilada no sentido de que o correto seria tu buscar menos de 1% ao dia. Algo... Cara, se tu conseguir ganhar 0,5% ao dia, tu é o cara mais foda do mundo sobre o teu capital. Só que as pessoas, a maioria da população tem capital muito baixo. Então, eles pensam que... Como é que eu vou buscar 0,5%, 1% ao dia do meu capital? Ah, meu capital é R$500. Eu vou buscar 1% sobre R$500, quanto é que é R$5. Vou buscar 0,5% sobre meu capital, dá R$2,50. O que eu vou fazer com isso? Não dá nem para comprar um saco de pão. Então, a pessoa não vai se sentir estimulada a operar. O que ela faz? Ela pega os R$500 dela e arrisca ganhar 20%, R$100 no mínimo. Aí que entra a cilada, porque a probabilidade para te perder agora teus R$500, ela é gigantesca. É muito certo que tu vai perder teus R$500, mais cedo ou mais tarde, hoje, ou amanhã, ou semana que vem. Já quando a pessoa tem um capital mais alto, buscar 1%, tu pega um milionário. Buscar 1% do capital dele é uma fortuna. Então, ele fica muito satisfeito. São dois pesos e duas medidas, tá? Estou expondo tudo aqui para vocês poderem entender claramente como que é o mercado financeiro. Bom, enfim, estou mostrando como, por exemplo, operar com R$10 mil. Nosso capital amanhã já passa de R$12 mil. Vai passar quando eu abrir amanhã o Home Broker ali. É... Home Broker não, né? É o Home Broker. Não, não seria o Home Broker. Aqui é só a plataforma. Quando eu abro a plataforma de acesso ao Home Broker, já vai constar que o nosso patrimônio é superior a R$12 mil, tendo em vista que a gente começou na segunda-feira, há três dias atrás, com R$9 mil e pouco. Beleza? Então, a gente está passando... Cara, se a gente for somar, eu já ganhei 7% na segunda, mais 8%. Na terça dá 15%, mais 12% hoje dá 27%. 27% em cima do meu capital. Se for tirar as taxas e alguma coisa, ali vai sobrar uns 24%, mais ou menos. É bastante. É um valor bem legal. Em três dias apenas, tá? Vamos lá. E amanhã tem mais. Um grande abraço. Valeu! E amanhã tem mais.